E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Bavoso novamente, tô aí com mais um vídeo aqui pro canal, tá? Dessa vez eu vou trazer uma beta aí, muito interessante, um jogo um pouquinho interessante que eu tenho uma história pra contar pra vocês, beleza gente? Meu amigo Carlos Rafael, o mais conhecido aqui em BH como Gordo, ele formou em desenvolvimento de jogos e também tem um canal no YouTube chamado Canal do Gordo, gente, muito bom. Eu vou deixar o link aqui na descrição e alguma parte aqui da tela, sei lá, aqui no vídeo aqui, saquem lá que vale muito a pena. São 3 vídeos por dia, 4 vídeos por dia, 10 vídeos por dia, não sei como é que aquele cara consegue fazer tanto vídeo por dia, velho. Mas o material dele mesmo assim é de muito boa qualidade e vale a pena conferir, gente. Saca lá, beleza? Mas hoje eu não vou falar dele, vou falar do estúdio onde ele trabalha, que desenvolveu esse jogo aqui, tá gente? O nome do estúdio chama For Us Studios, que é daqui de Belo Horizonte também, e participou recentemente aí de duas Game Jams, tá? Onde eles ganharam com dois games diferentes, que um desses é esse que eu vou testar hoje, que chama-se Tocando a Casa, tá? Game que foi desenvolvido em 48 horas, tá? Essa beta que eu vou jogar foi desenvolvida em 48 horas, então, se você quiser jogar essa beta também, eu vou deixar também o link na descrição do vídeo, beleza, gente? E vamos lá pro game? E tá aí, gente, esse game é o Tocando a Casa, gente, muito legal a ideia. O trabalho de arte ficou muito interessante. O que consiste esse jogo, gente? É um camarada, queria ser metal, a esposa dele trabalhava com ele, eles têm uma filhazinha linda, maravilhosa, que tá lá em cima da cabeça dele, porém, deu merda. A esposa dele recebeu uma promoção, ele ficou desempregado, teve que deixar o sonho dele de ser músico de lado, e agora ele vai correr atrás de resolver os problemas da casa, né? Vamos ver como é que ele vai resolver isso aí? Então, vamos lá! Um guitarrista deprimido... A esposa dele ganhou uma promoção e ficou milionária. Mentira. E agora sobrou tudo pra ele resolver. Só que ele não tem muita moral das paradas, então ele vai ter que correr atrás, gente. Esse aqui é o tutorial, gente, você tem aí as missões que você recebe pelo celular, você tem aí que praticar cidadania, ajudando os mendigos da rua, e alimentar seu filho. Vamos começar aqui, eu sou esse cara doidão com o filho preso no peito. E não, você tem que correr, meu filho. Essas aqui são as missões que sua esposa te passa, tá? Eu tenho que pegar uma ingressa pra Epic Jam e passar pra ela. Pula esses bichos no chão, pula esses obstáculos. Opa! Ai, ai, meu Deus! Nossa senhora, pulei ali. Mendigo, tem nada não. Pega a mamadeira. Ô, mendigo, tem de novo não, filho. Ah, eu tenho um remédio aqui também, mamadeira, pegou, beleza. Entrega o remédio pra esposa, agora tem aqui. Opa, mamadeira, pão, pula o obstáculo, agora cadê o mendigo? Volta aqui, mendigo, cadê você? Opa, eu tenho que pegar dinheiro. Beleza, mamadeira pro bebê. Aí, ó, tão aí. Beleza, praticar esterania, beleza. Corre, mais mamadeira. Ó, peguei. Agora tem que entregar no banco, né? Tem que depositar no banco o dinheiro. Cadê o banco? Vem cá, banco. Opa, mamadeira, banco. Entreguei o banco, beleza. Opa, mais mamadeirinha. Calma, bebê. Fiquei de boa. Fiquei de boa, calma. Opa, bolo, bolo, bolo. Não, velho. Ah, você quer? Ó, bitela, velho. Não, o bebê começou a chorar, velho. Caralho, não. Corre, meu filho, corre. Cadê as paradas, velho? É um cacho-banana? Pra que cacho-banana? Não. Pega a mamadeira aí, beleza. Não chora. Mais mamadeira, meu filho. Toma a mamadeira. Opa, peguei, não sei o que. Peguei. Ah, joguei a banana no lixo, beleza. Pula, ai, meu Deus. Pizza, bitela. Ó, pizza, bitela, velho. Cadê? Tem que entregar a pizza, bitela. Corre. Vendigo, não. A mamadeira. Corre, meu filho. Vai, tá acabando, tá acabando. Morri. 3.360 pontos, velho. Eu percorri 560 metros. Fiz 2.800 pontos. E num total de 3.360. Eu vou tentar bater esse recorde aqui. Vamos ver o que eu vou conseguir. Se eu vou conseguir ou não da próxima vez. E desafio vocês a baterem o recorde também, gente. Baixe o jogo na descrição que tá muito legal. Deixa o feedback lá também. Deixa o feedback nesse vídeo aqui. O Gordo também fez lá o seu desafio. Ele fez também. Ele conseguiu, acho que, 3.000 e alguma coisa também. Mas eu vou tentar de novo pra bater o recorde dele. Pra tentar conseguir mais pontos ainda. E você vai tentar também, beleza, gente? Então, vamos lá. Começamos ali de novo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que esse trem é frenético. Beleza, já sei como é que funciona. Agora vamos continuar aqui. Vamos, meu filho. Cadê as paradas? Ah, beleza, passou no hospital. Pegou remédio. Opa, peguei alguma coisa ali que eu não sei nem o que é. Peguei mamadeira. Mamadeira tá aí em dia. Beleza, corre. Pula aqui, ó. Tem outra mamadeira aqui. Beleza, aí eu tenho que pegar o ingresso. Ah, entreguei ali o remédio. Pão, meu filho. Não tem pão, não. Pula aqui. Opa. Pegou a caça de banana. Tem que jogar no lixo. Cadê o lixo? Cadê o lixo? Pega o lixo. Opa. Cadê aqui. Pegou o lixo. Beleza, entregou. Parabéns. Pegou a mamadeira. Pegou o ingresso do ticket da paradinha lá. Pegou mais uma mamadeira. Agora você corre. Vambora, vambora. Que eu tenho que pegar agora o dinheiro no banco. Beleza. Entreguei o ticket. Beleza, tá ok. Agora eu tenho que pegar... Ah, vou pegar a mamadeira. Cadê a mamadeira? Pega a mamadeira. Precisa de mamadeira. Pula aqui. Precisa de mamadeira. Tem pão? Não, quer pão não. Quer mamadeira. Beleza. Agora o meu filho... Ah, ela tá morrendo ainda. Que droga. Aí pega aí. Beleza. Larro do celular. Pegou o dinheiro no lar do celular. Tem que levar pro banco. Pega a mamadeira. Pega o bolo. Gente, o que tá acontecendo? A gente pega mais um bolo. Ó, bolo não. Pega mais uma mamadeira. Beleza. Corre. Cadê meu filho? Não, meu filho. Morre. Não, meu filho. Pula aqui. Pula aqui. Beleza. Pegar a mamadeira. Beleza. Opa, 2.700 pontos, hein? Vamos correr aqui. Pega mais uma mamadeira. Entrega o dinheiro. Não, meu filho. Morre. Não, morre. Não, morre. Não, pega, 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 pega. Ai, capoteu ali. Na hora que eu pegar, o trem, velho. 3.296 pontos. É, gente. Eu não cheguei lá, mas tá bom, gente. Eu acho que eu consegui menos que o Gordo aí, mas eu desafio você, novamente, mais uma vez, again, a baixar o jogo e tentar bater nosso recorde aí. Se bater o seu recorde aí, manda nas nossas redes sociais um print aí de que você conseguir bater nosso recorde. Quem sabe a gente troca uma ideia depois, grava algum vídeo junto aí. Beleza, gente? E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar. Se possível, deixe seu comentário aqui. Esse jogo é muito divertido, tá? Eu corri quase 600 metros. Cansa, tá? Cansa. Só pra lembrar vocês. E se você quiser ver mais vídeos desse tipo aqui, deixa nos comentários. E não se esquece, passa no canal do Gordo. Ele também fez um vídeo desse jogo, falando mais sobre o jogo aí, mostrando sua pontuação aí. E caso você queira jogar outros jogos comigo também, tá aqui do lado aqui, acho que é desse lado aqui que fica aí os meus Knicks, tá? Da Battle.net, Orange, da Steam, precisa jogar comigo. E aqui embaixo também tem meu calendário. Tem todos os dias que tem vídeos aqui no canal. As séries que você quiser acompanhar estão aqui embaixo, beleza, gente? E é isso aí, então. Valeu, falou e até o próximo vídeo!